Olá, eu sou a Teresa Calgan do canal Opinião de hoje e você está no Viajando pela Arte, pela História Hoje nós vamos falar da lenda da mula sem cabeça, bora lá! A lenda da mula sem cabeça fala de mulheres amaldiçoadas que se transformam em uma mula com labaredas no lugar da cabeça Essa lenda reforçava os valores morais Vários países da América Latina também conhecem a lenda da mula sem cabeça A maldição era uma punição pelo pecado da mulher se relacionar com o padre Fazendo com que ele quebrasse seus votos Porém, os padres não tinham nenhuma punição Porque a punição deles só viria depois da morte Toda mulher amaldiçoada por esse motivo Tornava-se mula sem cabeça na madrugada de quinta para sexta Ficando assim até o cantar do galo Uns diziam que era totalmente negra com labaredas na cabeça e fogo na cauda Seu relinchar era assustador como um tormento de dor Durante a transformação atacava todos que cruzavam seu caminho com seu coice forte Ferindo gravemente a pessoa atingida Alguns dizem que ela percorre sete cidades durante a transformação Reza a lenda que uma das formas para evitar a transformação é ser amaldiçoada por um padre sete vezes antes do início da missa Outros dizem que é necessário tirar o freio da boca ou ainda usar um objeto pontiagudo para feri-la A lenda teve seu início na Península Ibérica Existindo em Portugal e na Espanha Na América Latina também é conhecida Luiz da Camara Cascudo Acredita que a lenda adotou a mula pelo costume dos padres em usarem as mulas como forma de locomoção Para eles um símbolo Para as mulheres uma punição por má conduta Nossa, eu desde pequena escuto falar Que a mula sem cabeça na realidade era a noiva de um padre São lendas, né gente? Vai saber Mas no interior do país é muito comum contar essas histórias Muito obrigada por você estar aqui Inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais Porque nos encontramos pela arte Nos encontramos pela história Tchau, tchau Tchau